Olá meu povo, estamos aqui para mais um vídeo, minha gente, no vídeo de hoje, hoje é domingo e eu estou aqui com bastante visita, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do dia aqui no sítio, o sítio hoje está bem visitado, minha gente, recebi um, é 16 né? 16 pessoas da minha cidade de jovem, minha gente, vizinho e é os primeiros inscritos desse canal, viu meu povo? Aí eu vou mostrar para vocês aqui, tudo de bicicleta, vou fazer um almoço daquele topado e vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, espero que vocês gostem do vídeo, quem não é inscrito, se inscreva, que é muito bem-vindo e também é muito bem-vindo aqui no sítio, quem quiser visitar nós, pode fazer uma caravana assim como eles fizeram hoje, pode vir visitar nós, porque o bucho vai ficar cheio, viu? Comida para encher o bucho não vai faltar não, então meu povo, bora lá para o vídeo, né? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês, não sei se todo mundo vai querer aparecer, né? Eu sei que tem 16 aqui, aí aqui a gente tem, olha a quantidade de bicicleta, lá embaixo a gente tem uma turma bem animada lá embaixo, ô meu povo, olha as bicicletas lá embaixo, vou mostrar aqui minha gente, está assim o sítio, um domingo ensolarado, certo? E aqui também tem mais bicicleta, minha casinha está bem recheada aqui minha gente, uma alegria só, viu? E eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, quem quer aparecer aí? Tem gente aí que quer aparecer? Tá, já fio fogo meu povo, já vou ter o café no fogo, tem gente que gosta de café, oi! Ignora a bagunça aqui, ignora a bagunça aqui, que como vocês sabem, né? No último vídeo, a gente está construindo aqui, está uma baguncinha, tem uma cozinheira aqui, a rochada fazendo, o café está aqui minha gente, não foi como vocês sabem, sim? Aí o almoço de hoje, trouxe umas panelas grandes, viu? Porque é muita gente, é 16 pessoas, com a gente de Wi-Fi, 16, 17, 18, 18 pessoas, e tem aquelas panelas ali minha gente, que eu trouxe, vou fazer um quilo de feijão, fazer um quilo de arroz, aquele arroz com a cenourinha, e fazer aquele feijão topado de nordestino, viu? Pra encher o bucho, olha, agora eu vi a alegria, viu? Na hora do feijão nordestino, daquele minha gente, que vocês sabem, feijão nordestino, vou fazer hoje, e é isso, fazer o que mais? Arroz, feijão, uma galinha daquela, daquela que vocês sabem, né? Vou fazer também hoje, viu? Pra esse povão aqui, ó, e aqui, minha gente, aqui é os primeiros inscritos do canal, viu? Essa daqui, acho que foi a número 4, tu lembra, Evelyn? Eu lembro! E a gente somou mais de 37 mil inscritos, meu povo, bora pro vídeo, meu povo! Então, meu povo, o café acabou de ferver, a gente vai tomar café agora, vamos tomar café com pão, com presunto, porque ainda é cedo, viu? E agora a gente vai, depois de café, já vamos cuidar do almoço, e é isso. Então, meu povo, pra fazer o feijão, eu tô aqui com um quilo de feijão, vou colocar no feijão carne de sol, como vocês podem ver, uma coxela de sol, vou tratar, viu, minha gente, ainda. Tocinho e bucho de boi, certo? E vou fazer esse feijão com isso aqui, depois vou temperar ali com as verduras, tá? Ali as verduras, viu, minha gente? E em seguida eu vou fazer esse arroz com um pouco de cenoura, vou fazer assim na faca, eu nem tenho um cortador de cenoura. E vou preparar essa galinha aqui, ó, como vocês podem ver, que tá até ovada, certo? E a cozinheira tá ali preparando mais galinha, é asa, né, Anny? Olha, minha gente, o povo nordestino é assim, é tudo jovem, mas é tudo de mão cheia na cozinha, viu? Nordestino é assim, arrochado, vocês sabem, né? Olha, vai ficar boa, é asinha, né? Menina! E é isso, minha gente, vou gravando aqui, como vocês podem ver, o movimento aqui tá muito legal. Né, Lias? Sim, era, eu queria dizer, mas acho que é isso, por agora é isso. E pra, pra, depois do almoço eu vou fazer um queba-queixo, viu, minha gente? Daquele que queba o queixo, né? Daquele que a gente ouvia direto, ó, o queba-queixo, é daquele que eu vou fazer hoje. Tudo certo, meu povo. Então, meu povo já trata aqui, é tudo aqui, ó, carne de sol, bucho, tocinho, vou colocar no feijão, já coloquei o feijão. E é isso, minha gente, vou deixar na pressão em 20 minutos, depois eu vou temperar e fazer o restante. Então, meu povo, o dia que continua, o almoço tá lá em cima, como vocês podem ver. Todo mundo tá aqui, ele tá limpando o mato, limpando o feijão que a gente plantou naquele dia da queda. E o feijão, e o arroz tá aqui, minha gente, aqui eu tenho um alho, cenoura, cebola e um pouco de margarina. A gente vai refogar o arroz, vamos colocar um quilo todo aqui. E aqui tá o meu feijão pra sair da pressão. E ali, esse barulho tá todo mundo por aí, em algum lugar. E aqui tá a Anne preparando a verdura do feijão. E ali, minha cama tá cheia de bolsa hoje. E tem alguém ali também, viu? E do queijo, a madu tá aqui, viu, minha gente? Já comi, ele já enchei o bucho. E Gigi também tá aqui, viu? Cadê Gigi? É isso. Então, meu povo, agora eu vou colocar esse aqui de arroz todinho, nessa panela. O feijão já tá quase pronto, minha galinha já tá escaldada e lavada. Que eu vou temperar e aqui também tem, aqui já pronta. E é isso, minha pô. Já tem almoço pronto pra esse porco aqui, todo mundo, viu? Então, meu povo tá pronto aqui, refogado. Agora eu vou colocar água. O feijão também vou tirar da pressão. Tirar aqui pra sair a pressão. Já colhi minhas verdurinhas aqui. Coentro, cebolinha, couve e pimenta de cheiro. Vamos colocar no feijão. E aqui tá as verduras do feijão. Vamos botar o feijão aqui nessa panela aqui. Pra aproveitar, né? O espaço pra fazer muito feijão, né? Aqui só tá o feijão e a carne. Ô, minha gente! Acabei de tirar a pressão do meu feijão pra aqui. Um quilo de feijão e tudo aquilo que vocês viram. Agora eu vou passar pra essa panela grande. Que tá aqui com todas as verdurinhas. Que a Ana aqui cortou. Agora tá acabando de cortar a pimenta de cheiro. Certo? E vou despejar tudinho aqui, viu, minha gente? Esse feijão pra gente temperar. Só que o bicho tá pesado aqui. Pera aí, viu? E temperar com aquele tempero. Cominho, colorau. Eita! Enchei o mesmo panela aqui, viu? Vou temperar, viu, meu povo? Agora, minha gente, ó. Só vou colocar água e temperar. Esse feijão aqui tá no ponto pra temperar. E vamos deixar ele sem a pressão agora. Certo? Então, meu povo, assim tá o feijão, ó. Aí agora eu vou colocar tempero, colorau e vinagre. Vinagre é porque eu gosto mesmo, viu, meu povo? Toda comida que eu faço, eu gosto de colocar vinagre. Eu acho uma delícia. Gostou um parceirinho do vinagre. E é isso. E sal a gosto. E sal a gosto. Tenho até cameraman hoje. Sal a gosto e feijão já já pra encher o bucho. Isso aqui é feijão pra encher o bucho mesmo, viu, minha gente? E é isso. Vou procurar tampar aqui, viu? Então, meu povo, meu arroz já tá pronto. Ela tá enxugando. Minho fogo aqui tá todo vapor. Meu feijão, ó. Uma delícia. E agora nem lavei a panela, tirei o feijão e coloquei a galinha. Vou temperar com essas verduras. E aquele jeitinho que vocês já sabem, né? E é isso. E o povo tá tudo por ali, minha gente. Lá debaixo de pedra já que tem uma turma. É uma festa só. Belo, mais Bela tá ali comendo. A gente tá comida pra eles. Bela tá deitadinha, mais chica. Bela tá comendo. Bela tá deitada, mais chica ali, ó. Então, meu povo, já cozei o arroz. Agora eu vou tirar o feijão pra botar a minha galinha. O xente. Duquesa mais duque que tão aqui brigando, meu povo. Tá correndo. Então, aí eu vou colocar a minha galinha pra cozinhar. Meu pano tá pretinho de nó porque é fogo de nó. Meu feijão. Tá uma delícia. Acabou de cozinhar as verduras. Vou botar aqui pra esfriar porque ninguém vai comer quente, né? O arroz já tá pronto. Fio um pouco de salada. A salada tem tomate, cebola e pepino. Depois eu vou colocar um pouquinho de corrento. Agora eu vou colocar a minha panela. Minha galinha na pressão. Eu já tenho ali uma galinha cozinhada. Vou colocar essa agora na pressão. E daqui a pouco o almoço tá pronto. Aqui a gente também tem mais galinha pra assar na brasa. Porque elas trouxeram pra assar na brasa. E é isso. E depois eu vou rapar aqueles cocos ali pra gente fazer o quebaqueixo. Tá todo mundo bem aqui. O homem tá lá em cima trabalhando, minha gente. Então, meu povo, o almoço continua aqui andando. Agora eu tô assando as asinhas na brasa. Pra cumprimentar esse almoço aqui. O homem já largou lá da limpa. Pô, meu filho, dê um bom dia aqui que a gente é de manhã. Bom dia, pessoal. Já achou um pouco pra almoçar, né? E o almoço tá pronto, minha gente. Praticamente tá pronto a salada, o arroz e o feijão. Feijão só... Tá assim, ó. Feijão. Meu filho, não vai cuidar não. Vem almoçar que a gente vai almoçar já. Tá vendo, minha gente? Esse é o feijão do almoço de hoje. E é isso. Vamos só terminar aqui de assar a carne. Na minha galinha já tem uma panela aqui pronta. Essa daqui tá saindo a pressão. Que já tá pronta também, praticamente. Certo? E o reijão tá assando aqui, ó. Tem esse pouco aqui. É rapidinho assando aqui na brasa. E é isso. Então, meu povo. Agora eu vou continuar aqui, ó. Vou derramar aqui nessa tigela, galinha. Galinha ovada. Tá uma delícia, viu, meu povo? Bicho é duro, ovada, mas é boa. Aí depois, quando acabar essa, a gente coloca a outra. E aqui estamos formando aqui o nosso cardápio de hoje. Delícia, meu povo. Galinha de pé seco, viu? Ovada. Eu tô assando aqui o restante. Ali tem mais. Então, meu povo. Terminei aqui de fazer o almoço, ó. Tô tirando aqui as carnes do fogo. Já tá tudo assadinho, ó. E vou chamar o povo agora, viu? Pra vir comer. Aproveitando vocês também, meu povo. Vamos comer mais nós hoje. Um domingo aqui vem abençoado. Na natureza, tudo de bom, viu? Eu vou tirar no esse. Vou botar o restante. Vou chamar o pessoal aqui pra comer. Certo? Então, minha gente. Tá pronto aqui o almoço. Salada. Como vocês já viram, tudinho aqui. Só falta chamar o povo. Bora comer, meu povo! E aproveitando vocês também, meu povo. De todo lugar. Vamos comer mais nós hoje. Então, meu povo. Todo mundo já botou os seus comidas aqui. Ainda sobrou. Há bastante comida aqui. Feijão, arroz, carne. Sobrou carne ainda. E agora eu vou comer o meu, viu? Não dá isso. Tem carne. E é isso. O feijãozinho aqui. Daquele jeito. Ô, delícia. Então, meu povo. Agora chegou a ver dele. Todo mundo já comeu. A gente já repetiu. Agora ele vai comer. Agora o pessoal comeu. Vou pegar esse prato miudinho, né? É. O prato da salada, a bacia. E os ossos do feijão, meu filho, que tá aí, hein? Não, acho que é porque é grande. E é isso. Então, meu povo, depois do almoço, a gente tá saindo daqui, ó. Olha, a gente tá indo ali na mata, o povo já vai lá na frente. E meu esposo tá ali organizando a casinha pra nos acompanhar aqui, viu? Então, já vai dar uma hora. É 12h42. E agora a gente vai queimar as calorias por aqui na selva, minha gente. Nas matas mesmo, viu? Meu esposo vem lá embaixo, ainda. Cansada. E vai organizar aqui o caminho pra gente passar. E tá todo mundo aqui. Animado, viu? Olha, minha gente, pra vocês terem uma ideia, nossa casinha ficou ali, ó. E aqui a gente já subiu lá na entrada. Já vamos aqui, ó a vista. Ó o mundão da gente ver, viu? Isso aqui é o mundão que nos rodeia. E o povo tá ali na frente. A gente vai pra uma mata aqui perto que tem um rio. Que é um... Já fiz até um vídeo aí pescando um nele. Lá eu mostro um pouquinho mais pra vocês. Ó essa vista. Depois de umas meia hora, minha gente, chegamos num destino. Num destino final aqui, bem na natureza. Como vocês podem ver, aqui é uma mata. E chegamos aqui, ó. No destino final tá todo mundo aqui. Aqui a gente vai... Ali embaixo a gente tem um rio, que eu já mostrei aí no canal, que a gente veio pescar. Um rio assim, no meio da natureza, meu povo. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Porque é um domingo assim, diferente. Tem esse pessoal aqui, né? Sair da cidade, passar um dia com a gente. E a gente trouxe eles pra viver esse pouquinho aqui. Da natureza. Tem gente que acha bom, tem gente que é muito cansado, é muito puxado. Principalmente quem tem costume, né? Mas é assim, a gente tá entrando dentro da mata agora. Tá vendo, minha gente? Dentro da mata mesmo, aqui, ó. Chega fresquinho, com cheiro. Não é minha... Vocês estão sentindo o cheiro da mata? É um cheiro bom, viu? Ó pra aqui, minha gente. Tá todo mundo aqui. E assim, tamo seguindo, meu povo. Dentro de uma trilha aqui na mata. Vamos sair no rio. Chegamos, meu povo. Ó a alegria, ó a festa. Muito calor, muita andança. Agora, muito lazer, meu povo. Ó pra ali, já tem um ali dentro. Ó o lugar aqui, pra vocês verem. Ó o lugar aqui, pra vocês verem. Olha os tamanhos dessas árvores. Agora é só se deliciar nessas delícias aqui. Ó a delícia que é isso aqui. Menina, a gente chegou num calor. Chegamos agora mais ou menos 1h15 da tarde. Olha a delícia, meu povo. Vagou limpinha, que dá até vontade de beber. No meio, a natureza, sem contaminação nenhuma. É coisa de Deus, meu povo. Só vocês aqui pra experimentar essa delícia. Então, meu povo. Depois de um belo banho de rio. Estamos vindo agora pra casa. E a situação é essa. A gente chega em casa. Então, meu povo. Depois que chegamos em casa daquele lá, do passeio lá das matas. Já comemos um quebaquecho daquele. Tem aí no canal, quem quiser a receita que eu não mostrei. Porque o vídeo ia ficar muito longo. E é isso. Agora tá todo mundo... Que hora é? 1h15, né? Acho que já vai dar 5h. Ignora o grito de Bela que ela tá me chamando. Porque é a hora da ração. E é isso, meu povo. Tá todo mundo indo embora agora. Então, é isso, né, minha gente? Tchau, meu povo. Tchau, meu povo. E até o próximo vídeo, meu povo. Tchau. Agora eu vou enfrentar uma... Uma meia hora ou mais de bicicleta. Uma hora e pouca. Então, é isso. Todo mundo agora pra casa. E a gente vai ficar aqui pra organizar os bichos. E é isso. Então, meu povo. Vim aqui terminar o vídeo pra vocês. Eu estou aqui no meu quintal. Como vocês podem ver. Aqui é meu pé de pimenta que tá. Olha que maravilha. Certo? E eu vim editar o vídeo. E vim mandar beijo aqui pra vocês. E hoje eu quero mandar um beijo muito especial. Que é pra dona... Ignora o cântico do galo. Porque quando não é no sítio, é aqui. Veja que até aqui os galos cantam, viu? Na hora do vídeo. Minha gente, o primeiro beijo de hoje vai juntamente com os parabéns. Pra dona Eunice Lopes. Ela completou 85 anos no dia 18. Ela é de Paraupeba. Pará. Então, deixo aqui os meus parabéns. Tá certo? Muito especial. Pra dona Eunice Lopes. Linda, maravilhosa. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe dê muita saúde. E a senhora continue linda assim. E continue aqui com a gente assistindo nosso canal. Tá certo? Saiba que a senhora é muito importante pra nós. Já que você tem ela. Então, o segundo beijo. Vamos continuar aqui com os beijos. Vai pro Gabriel Nune. De Lisboa, Portugal. Também vai pra Marci Ramos. E seu esposo, Rafael de Palmares. Meu povo. Meus vizinhos aqui, viu? Sempre eu tô em Palmares. E eu fico muito feliz em saber que vocês de Palmares também assistem meus vídeos, né? Muito simples, mas é feito com muito carinho pra vocês. Também vai pra Fé Batista, de Goiás. Também deixo aqui o meu beijo, meu abraço pra Lília Cecília, de Salvador, Bahia. Também vai pra Vera Lúcia, de Jacareí. Também vai pra Cida e seu marido, Matheus. E seu filho, Gabriel, de Lins, São Paulo, meu povo. Também vai pra Miriam Lucas e seu esposo, Carlos Lucas, de Recife. Também vai pra Dete Nune, de Castanhol, Pará. Também vai pra Alba Lemos, mãe de três, que é um amigo que eu conheci aqui através do YouTube. Certo? Ela tem um canal, é uma família maravilhosa. E o meu beijo também vai pra ela, tá certo? Também vai pra Alcileide e seu esposo, Paulo, de São Bento, Paraíba. Também vai pra Amanda e o Hudson, de Casa Verde, São Paulo, meu povo. Também vai pra Deusa Lope, de Abartetuba. Eu acho que é isso, viu? Também vai pra Erivone, de Jardim, Saveiro, São Paulo. Também vai pra Maria de Lourdes, de Correntinha, Bahia, meu povo. Também vai pra Célia Lima e também vai pra Claudinha Meires, tá certo? Esse é o beijo de hoje. Quem não recebeu o beijo de hoje, receberá nos próximos vídeos, porque eu fico atualizando, lendo os vídeos antigos pra não deixar ninguém pra trás, tá certo, meu povo? Então é isso, um beijo pra todo mundo, um cheiro, um abraço bem apertado e tchau, meu povo. Até o próximo vídeo, meu povo, tchau. 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 Tchau.